Alô, meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje nós vamos jogar House Flipper. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não tá entendendo nada e não tinha visto que eu voltei, assiste o vídeo de ontem que lá eu explico um pouquinho mais sobre o canal, sobre os jogos que eu quero jogar e tudo. E hoje a gente vai jogar House Flipper. Se você gosta de House Flipper, dá um joinha, deixa sugestões aqui do que vocês acham que a gente deve fazer e bora lá pro vídeo. Amores, olha só, hoje eu tô aqui com uma roupa diferente da introdução que vocês viram no vídeo agora, porque o meu áudio simplesmente não gravou no último vídeo. Eu gravei o vídeo pra vocês jogando House Flipper, toda animada, jogando tudo do zero, né, com vocês. E aí não rolou de gravar o áudio, amores. Então eu estou aqui pra tentar mais uma vez, porque eu sou brasileira e não desisto nunca. Então a gente vai clicar aqui, ó, em novo jogo e vamos começar um jogo do zero. E bora jogar House Flipper aqui, porque eu tô muito apaixonada por House Flipper e a gente quer jogar. Então, bora lá, amores. Bom, eu fiz que não aconteceu nada e a gente vai começar aqui do zero e vamos lá. Olá, bem-vindo à House Flipper. Esse jogo lhe permitirá comprar, renovar, decorar e vender casas. Porém, por agora, você precisa se contentar com essa cabana que você pode chamar de seu escritório e o notebook que é o seu centro de comando. Então vamos ver aqui. Ah, deixa eu ver uma coisa aqui, as configurações, deixa eu ser... Ah, tá, tá em real, tá tudo ok. Então eu queria só confirmar que o dinheiro foi no real e a gente volta aqui pro jogo. E bora lá continuar. Então, esse aqui é o nosso Cafofo. Não comprei em nenhuma DLC ainda. Se vocês quiserem que eu compre e que grave pra vocês, a gente pode fazer isso. Então vamos começar aqui jogando lixo fora. E esse é o nosso Cafofinho aqui, essa casinha aqui. E olha a imundice, gente, que está essa casa. Então a gente vai começar já limpando aqui, jogando lixo tudo fora, porque não tem como a gente trabalhar num ambiente sujo, né? Pelo menos isso. Então bora lá. Seu notebook. O notebook lhe permitirá encontrar trabalhos, comprar casas e mudar-se para elas. Você ainda não tem dinheiro suficiente para comprar uma casa, mas parece que já tem o seu primeiro e-mail. Então vamos ver. A gente já vai olhar o e-mail. Quem é velhaco aqui do canal, quem já está aqui há muito tempo, sabe que eu já joguei House Flipper aqui no canal. Eu já comecei na época, muitos anos atrás, a gente jogou aqui. Mas eu quis começar do zero dessa vez. Primeiro porque eu troquei de computador e não tenho save. E segundo porque para a gente começar uma série nova gravando junto e começando do zero aqui agora. Então é isso que a gente vai fazer, tá bom? Eu não lembro também muita coisa de House Flipper, porque a gente já jogou faz muito tempo, mas é um jogo que eu sempre gostei de jogar. Joguei poucas vezes em off, mas nunca cheguei ao ponto de comprar uma casa, nada disso, tá? Então a gente vai começar a fazer isso agora. Então deixa eu ver se pelo menos o lixo eu joguei fora. Eu acho que sim, né? Então deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ai meu Deus, isso é lixo? Tem mais algum lixo? Acho que não, derrubei o negócio tudo ali, né? Então, ó, acho que o lixo já foi. E, vou deixar ver se isso daqui é lixo. Não, não é não. Então bora aqui no computador e ver qual é o nosso primeiro trabalho, qual é o nosso primeiro e-mail para a gente fazer. Então esse é o e-mail da Sarah. Ex-namorado roubou um aquecedor da minha casa. Oi, eu gostaria de confiar a sua empresa à limpeza da minha casa. Fiquei sabendo disso pelas fotos que ele postou no FacePan. Meu ex-namorado, por vingança, entrou na minha casa, fez uma enorme bagunça e roubou um aquecedor. É possível que algo mais esteja faltando. Meu Deus do céu. Por favor, põe a minha casa em ordem e instale os dispositivos que faltem. Também peço que você informe a polícia sobre esse assunto. Eu mesmo acertarei as contas com ele quando eu voltar da minha viagem de negócio. Sandra Alves. Primeiro de tudo que essa moça falou que o nome dela era Sarah, agora eu tô falando que é Sandra. Falou também... Não começa porque traduziram e muda. Mas ela falou também que o ex-namorado fez isso tudo, destruiu o apartamento dela, fez uma bagunça. Mas ela não quer que a gente fale pra polícia. Tô achando meio que estranho isso, tá meio perigoso. Vai que ela, sei lá, faz alguma coisa com ele. E aí, né? Então bora lá. Você recebeu um esfregão. Parabéns, você desbloqueou uma nova ferramenta. De agora em diante, você poderá limpar os objetos sujos com o esfregão. Gente, eu quero desbloquear tudo aqui com vocês pra gente ter tudo bonitinho na série, tudo organizado. Porque eu acho que vai ficar bem legal assim. Ah, uma coisa. Eu tô usando, como vocês estão vendo, o Chrome aqui hoje, dessa vez. Então, eu quero que vocês me digam. Eu gostaria que vocês me dissessem se vocês gostam da tela assim, com o Chrome. Ou se vocês preferem com a tela normal, quadradinha, parecendo o fundo do vídeo. Digam aqui e o corte do Chrome é tudo depois de você ajeitar pra ficar melhor, tá, gente? Então, bora lá. Vamos, meu Deus do céu. Olha a casa da Sarah, Sandra, sei lá quem é ela. E olha a Imundice, gente. O que que é isso? Não sei se ela namorava um guaxinim. Aqui, nos Estados Unidos, eles chamam de guaxinim de panda do lixo. Trash panda, né? Vamos lá. Seu tablet. De agora em diante, você tem um tablet à sua disposição. Não, pressione esse botão aí para ligar e desligar. Ele vai lhe permitir comprar coisa do que pode ser muito útil nesse trabalho. É o Tab, né? Que ela falou pra pressionar. É, é o Tab. O meu Tab não tem aquela setinha, não. O meu Tab tá escrito Tab. Então, eu fico confusa. Então, vamos ver quem foi a pessoa que ela estava namorando, né? O... O... Sei lá o que que era isso. E vamos ver como é que tá a casa dela. Gente, olha a cama dela. Olha a Imundice que tá. O que que ele fez, gente? Ele se mudou pra cá e aí largou as caixas da mudança, do jornal, essas coisas, a bagunça toda, né? Eu vi que dá pra comprar coisa ali, mas eu quero limpar e jogar pelo menos o lixo. Meu, olha esse banheiro. Meu Deus do céu. Vamos aqui. Então, a gente vai começar com o banheiro. Eu acho que essa daqui é a mesinha de cabeceiro. Então, eu vou botar aqui no quarto, tá? Se não for, vai ser agora. Eu acho que uma mesinha de cabeceiro vai combinar muito com você, Sara. E agora, a gente vai limpar aqui esse banheiro que está uma imundice. Limpa o banheiro bonitinho. Vamos deixar tudo um brinco, tá? Acho que aqui já foi, né? Espero que sim. Então, fecha aqui a porta. Limpando o banheiro com esfregão. Passa no vaso, passa no chão, passa em tudo. Agora, passa no colchão também. O esfregão que acabou de ir no chão. Tudo bem, né? Então, vamos ali. Não dá pra limpar a janela ainda, né? E eu, como eu falei, eu quero desbloquear todas as ferramentas com vocês, tá? E aí, vamos começar a limpar aqui. Meu Deus, olha esse tapete. Gente, você está melhorando. Ligue o tablet para escolher como você precisa gastar seu ponto de habilidade. Vamos lá. Ganhamos um ponto de habilidade de limpeza. E o que a gente pode escolher? A gente pode ter visão para explicar as mãos rápidas ou longo alcance. E eu acho que eu vou querer limpar mais rápido. Então, bora lá. Pronto. Melhor. Volta aqui. E vamos limpar aqui bonitinho. Aí, a gente vai limpar, deixa tudo direitinho, tudo limpinho, bonitinho. Olha só. Olha o sofá dela, esse sofá. Nossa. Mantenha pressionado para mover os móveis. Não, não quero mover, não. Eu queria arrumar esse sofá. Essa capa do sofá está meio ruinzinha, né? Queria dar uma organizadinha nela, mas tá bom. Vamos deixá-la assim. Limpa aqui. Daí, o mesmo esfregão, a gente vai limpar a pia. Tá muito bom, né? Não conta para a Sara, não, por favor, gente. Porque, senão, ela vai acertar as contas até com a gente. Não é com o namorado dela, não. Vamos aqui. Limpa bonitinho, deixa tudo limpinho. Será que a gente já limpou tudo? Acho que já, né? Então, vamos comprar aqui agora um aquecedor para ela. Cadê a tarefa? A tarefa está aqui. Compre o aquecedor, acho que é esse menorzinho aqui, né? Então, vamos lá. E a gente instala aqui agora. E no começo do jogo, eu sei que a velocidade de instalar o aquecedor é assim, a velocidade que seria na vida real se eu estivesse fazendo isso. Então, nada assim muito, né? Ok. Pronto. Conseguimos. E a gente já consegue finalizar o pedido. Só que antes de finalizar o pedido, eu quero pelo menos dar uma arrumadinha aqui. Vamos ajeitar só um pouquinho da mesa aqui dela, para ficar mais bonitinho. Daí a gente ajeita essa cadeira aqui. Só porque eu tenho nervoso, gente. E eu não consigo largar o negócio assim todo torto. Então, a gente vai fazer aqui. Aquele armário ali já está me dando muito nervoso. Mas, no vídeo sem áudio de vocês, eu fiquei um tempão aqui para tentar arrumar aquele armário e não deu. Então, tempão aqui não, né? Mas eu fiquei tentando, tirei o armário, tentei, não sei o que, e não deu. Então, eu não vou fazer isso aqui não. Está vendo? Move para lá. É do armário mesmo ficar assim. Então, tudo bem. A gente deixa tortinho. A cadeira ainda está meio torta, mas nem tanto. E aí a gente só tem que arrumar aqui a TV e a mesinha para ficar mais bonitinha aqui para ela. Tudo organizadinho. Porque a casa dela, né? É boa a casa dela. É legal. Só precisa ficar um pouquinho mais organizada. Eu acho que está reto. Não sei. E o que mais? E essa velhinha aqui, esse vazinho. Vou botar esse vazinho aqui na mesinha de cabeceira. Porque não tem nada na mesinha de cabeceira. Tinha que ter um abajur, então eu botei um vazinho aqui. A cadeirinha aqui também. Ajeita. E o que mais, gente? Acho que está ok. A gente não olha para aquelas cadeiras ali que estão meio tortas, não. E bota essa velhinha aqui, a bíblia do lado. Ó. Bota assim. Tá bom. Deixa ali do jeito que estava. E aí bota a bíblia para cá. E pronto. A casa da Sarah, ó. Ficou legal, né? Conseguimos fazer um bom trabalho. E, olha só. Completamos 100% do pedido e ganhamos R$3.017,24. Ó, ganhamos um bom dinheiro. Acho que valeu a pena. Então, tá bom. Tá bom. Gostei. Gostei de ter ajudado a Sarah dessa vez. E vamos aqui para casa. Agora que a gente tem esfregando, a gente pode limpar a nossa casa, né? Mas não vamos focar nisso agora, não. Porque em breve eu quero mudar dessa casa. Então, a gente vai organizar depois. Mas vamos desbloquear nossas ferramentas primeiro. Vamos focar na ferramenta. Vamos lá. Carolina. Olá. Indo para o que interessa. Preciso colocar a ordem na garagem. Por favor, jogue fora todas as caixas e o lixo. Assim como os pneus velhos. Não esqueça de limpar as janelas. E as ferramentas, melhor não tocá-las. Meu marido não gosta que muda de lugar. Porque depois ele não as encontra. Atenciosamente, Carolina Smith. Tá bom, Carolina. A gente vai ajeitar aí para você. O marido da Carolina, já vi, que é igual a mim. Eu também não gosto, gente. Eu não consigo quando alguém arruma a minha bagunça. Eu sou uma pessoa que eu sou bagunceira. É difícil para mim ter tudo organizadinho, mas é manter tudo organizadinho. Mas eu me encontro na minha bagunça, sabe? Quem mais é assim? Digam aqui para mim se vocês são assim também. Então, bora lá. A gente vai começar jogando o lixo aqui da garagem que está imunda. Tira tudo. Ó, deixa aqui bonitinho. O pessoal tem muitas dessas caixas aqui. O pessoal gosta dessas caixas de madeira, desses engra... Não sei o nome disso daqui. Aqui, limpa tudo direitinho. Os pneus também. Joga o lixo fora. Deixa. Não vou encostar na ferramenta. A gente vai ter que limpar em volta da ferramenta para não fazer bagunça, tá? E aí... Ó, tem mais aqui. Nossa, quantos carros eles têm? Uh! Esse pneu saiu voando. Olha só que realidade. Que legal. E aí tem um saquinho de lixo. Pronto. Acho que o lixo... Opa! Acho que o lixo a gente já jogou. Agora vamos começar a limpeza aqui, tá? Dessa bagunça. Eu quero... Eu vou limpar aqui esse canto e aí eu vou botar as bicicletas aqui. Para poder limpar ali embaixo delas. Então vamos lá. Começa aqui. Eu estou dada para melhorar o esfregão para poder ele ter um alcance melhor. Porque não dá. Ó. Limpa aqui. Será que está sujo? Não sei. Daí a gente vai pegar uma bicicletinha. Para quem não sabe, gente, uma curiosidade. Eu acho que vocês já que me seguem aqui há muito tempo já sabem, né? Mas se você é novo aqui no canal, eu não sei andar de bicicleta. É uma coisa que eu gostaria muito de saber, mas coisas que tem duas rodas assim... Eu não consigo me equilibrar, gente. Não adianta. Eu não consigo. E eu queria muito. Então... Mas não dá. E eu já vi que essa família aqui, né? Da Carolina. São pessoas, assim... Que gostam de fazer exercícios. Pessoas... Atléticas. Que é o bem oposto de mim que estou aqui. O máximo de exercício que eu estou fazendo é esse daqui. De... Limpar a casa dela. Ó, vamos lá. Deixa aqui. E aí... O que mais? Limpo aqui. Novamente. Pronto. Será que tem mais sujeira aqui nessa casa? Ah, limpar a sujeira é 91%. Nossa. Nossa. Pronto. Aí, ó. Conseguimos passar o esfregão com o maior cuidado em volta das ferramentas deles. E está tudo ótimo. E agora só falta a gente limpar a janela. Então, vamos lá. Ah, como é que é para limpar? E... Para limpar a janela. Então, vamos aqui nessa velocidade. Ó, eu queria muito ter um aspiradorzinho desse de janela. Gente, é muito satisfatório limpar a janela. Olha isso. Olha que coisa mais linda. A janela limpinha. E aí, a gente abre a janela, deixa tudo fresquinho e conseguimos. Realizamos 100% do pedido e ganhamos R$ 1.831,90. Imagina se você ganhasse dinheiro nesse valor, assim, dessa velocidade. Muito rápido e muito dinheiro. Eles estão pagando muito bem. Gostei desses clientes. Bora lá. Nossas próprias fotos e imagens. Você notou que ao usar a aba galeria no tablet, você pode escolher qualquer imagem do seu disco rígido e usá-la como pôster ou quadro para pendurar na parede? Não, não tem, não. Você também pode usar a aba da câmera para tirar fotos do jogo e salvar dos seus trabalhos no disco rígido. Que legal, gente. Dá para usar qualquer imagem aqui. Não sabia disso, não. Muito bom saber. Então, bora lá para desbloquear mais uma ferramenta. A gente quer desbloquear tudo. Vamos lá. O que a gente pode fazer? Aquecedores. Vou te pagar se estiver totalmente satisfeito. Só se eu estiver totalmente satisfeito. Se não, você não ganha nada. O inverno está chegando. Os invernos são difíceis e não tem aquecedores na minha casa. Instale-os. Que pessoa educada. Que cliente, assim, muito bom. Tem o botão de não? Não tem, né? Vamos lá. Vamos lá na casa desse sem educação. A gente vai cobrar mais caro dele. Ele merece, gente. Que absurdo. Mas tudo bem que é um trabalho fácil. É só instalar aquecedor, né? Então, vamos lá. O moço mal educado. Bora aqui. Vou instalar só porque eu sou muito simpática. Clica aqui na aquecedores. E vamos comprar. E botar um aquecedor aqui na parede dele. Dá vontade de botar torto. Só para ele ver. Não, vamos botar direitinho. A gente vai fazer um bom trabalho. Porque, né? É assim que a gente ganha o cliente. Fazendo um serviço legal. Ó, pega aqui. Pega aqui. Espero que o jogo esteja gravando o áudio dessa vez. E me digam se o áudio do jogo está legal. Se vocês querem que bote mais alto. Digam aqui, tá? Ah, e uma coisa. Eu esqueci de usar o ponto, né? De habilidade. Nossa! A gente tem um monte. Deixa eu ver. Limpeza. Mãos mais rápidas. Vamos botar a bom esfregão. Melhorar aqui. Daí aqui. Faz tudo. A gente pode montar mais rápido. Vou fazer isso. Porque a gente está montando hoje. E negociação. Negociação de preto. Possibilidade de negociar. Requisitos de pedido a menos. E pagamento extra. Não, pagamento extra sempre, né? Mais dinheiro. Mais dinheirinho. Então, bora lá. Daí aqui tem duas coisas para a gente montar. E aqui tem uma. Então, vamos aqui começar só no aquecedor primeiro. Ó. Pega aqui. Escolhe um aquecedor. Eu não sei se é esse daqui menor. É o menor mesmo, né? Não ia caber o maior, não. Aí agora a gente já monta um pouquinho mais rápido. Que é ótimo. Eu nem tinha visto que a gente tinha aqueles pontos todos para gastar. Ó. E, ok, foi. Mais um. E aí só falta isso daqui do banheiro. Daí aqui, aqui eu acho que é um aquecedor de toalha, né? É, aquecedor de toalha. Eu nunca vi, gente, isso na vida real. Nunca cheguei a algum lugar que tenha isso. Porque isso é uma coisa bem americana. Para vocês que sabem, né? Eu moro aqui nos Estados Unidos. E eu nunca vi. Nunca tive um desses aqui. Não sei. Tem aí no Brasil? Me digam. Vocês que moram para cá também. Vocês já viram em algum lugar? Porque, será que é em outro país que tem mais disso? Não aqui? Porque eu nunca passei por isso. E aí, ó. Dá para finalizar o pedido. Mas eu vou ser simpática. E eu vou colocar esse negócio que ele quer aqui. Deixa eu ver o que que é. É uma pia. Uma pia. Eu acho que era essa daqui, né? Que ele queria. Pia instalável. Vamos lá. A gente coloca. Ela instala aqui. E pega aqui. Aqui. Boa. Empurra a piazinha para a parede. Olha só que facilidade. Aê. Mais uma. Agora colocar o cano. Opa. Aqui. Eu lembro que a primeira vez que a gente jogou esse jogo, eu fiquei horas. Não sabia o que que era para fazer. Mas agora já aprendemos, né? Agora a gente já sabe. Então, vamos lá. E. Aê. Ah, não. Falta a torneira. O que é isso? Está manchada? A bica? Não, né? Deixa eu ver se era só sombra. A gente já vê já. E aí? O que que é para clicar? Cai. Eu acabei de falar que deu isso da outra vez. E aí agora? Pronto. Ajeitou. Não é nada, não. Aê. Foi. Foi. Conseguimos. Terminamos o pedido. Tchau. Nossa. Ele era sem educação, mas ele pagou a gente muito bem. 3.437 reais e 50 centavos. Obrigada, moço. Satisfeita. Satisfeita. Então, a gente vai fazer só mais um, eu acho. Mais um? Vamos fazer mais um. Mais um, pelo menos. Um trabalho aqui para a gente liberar mais outra coisa. Vamos lá. Amanda Johnson. Paredes de amaranço. Bonjour. Quero que minha casa fique um pouco mais artística. Você pode, por favor, pintar algumas das paredes da casa, da sala da cor amaranto? E as paredes restantes eu gostaria de pintar de cinza deslumbrante. Ah, eu quase esqueci. Você pode, por favor, trocar a lâmpada quebrada? Merci. Lâmpada quebrada? Vamos trocar, tá? É a lâmpada que ela falou? Acho que é, né? Ou a tomada. Eu não lembro. Mas tá bom. A gente vai descobrir lá. Vamos lá. Você recebeu um rolo de pintura. Já desbloqueamos o rolo de tinta. Olha a casa que linda da Amanda. Nossa, que linda. Essas flores mesmo. Eu vi que agora tem o conteúdo de jardim, né? A gente precisa coisar. Então, vamos ver aqui. Tem alguma coisa aqui para a gente... Ah, é o interruptor mesmo. Então, vamos já começar. Já chegamos aqui para instalar. Vamos lá. Troca aqui. Ó, bonitinho. Bota o novo fiozinho aqui, bonitinho. Pronto. Pronto. Dá para pegar outro. Ah, dá. Não preciso fazer na ordem, não. Do parafuso. Aqui. E aqui. Pronto. Tomadinha. Nova. Tudo bonitinho. Que era o maior perigo. Aquela tomada daquele jeito ali. Meu Deus, não dá não para botar assim. E aí, a gente fecha aqui. E foi. Foi essa daqui. Tem mais uma. Tem outra aqui, né? Ó, a tomadinha aqui. Essa daqui. Vamos ajeitar. E aí, a gente já faz para partir da pintura. Porque a gente já termina essa daqui. E já fica tudo bom. Por que eu li lâmpada? Não sei. Tá bom. Aqui. Aqui. Fecha bonitinho. Ó o barulhinho. Gente, não ia poder ficar o vídeo que eu gravei sem áudio. É tão gostosinho o barulhinho desse jogo. Espero que vocês estejam conseguindo ouvir. E foi. Mais uma tomada. E aí, deixa eu ver. Tem mais alguma? Acho que não. O que tem aqui? Nada no banheiro. Daí, vamos aqui. Opa. Me tranquei quase. Daí, aqui é o cômodo que a gente tem que pintar, né? A gente precisa de amaranto. Aqui, a rosinha. Vamos botar o tamanho pequeno, eu acho. Que tá ok. E as outras paredes, ela quer cinza. Vou comprar a lata grande. Porque eu acho que a pequenininha não vai dar. Então, vamos lá. Podemos pintar aqui a casinha dela. Opa. Não. Ai, o fregão mandou. Adorei. Adorei. Depois a gente vai ver. Então, vamos lá. Vou começar pintando de rosa. Esse rosão aqui. E óbvio que a parede que tem que ser pintada é essa daqui da TV, né? Eu acho que vai ficar mais destacada, mais bonita. Quando você entra aqui. Então, vamos lá. Eu gostei desse rosa com esse cinza aqui nessa parede. Nossa, bonita. Ó. Pinta a parede. Pega mais tinta. Eu só queria saber, é que a gente ainda não tem o ponto. Eu acho que é um ponto, né? De habilidade que faz ela parar de pintar. A gente parar de pintar quando tá com o rolo de tinta cheio, né? Quando a parede tá pronta. Mas a gente não tem isso. E aí agora o resto, eu acho que o resto todo, né? É com essa cor cinza. Deixa eu ver. Porque eu achei bonito o cinza aqui. É, é um grafite, né? Um cinza bem escuro. Eu não achei que ficou ruim. Mas eu acho que tava mais bonito com o cinza clarinho, né? Mas quem tá pagando ela, ela que sabe. Então, a gente vai e pinta. Opa. Aê, vamos lá. Deixa eu ver. Pintura. Habilidade. Ah, duas habilidades. Montador. Vamos instalar mais rápido. E aí, vamos pintar. A gente vai pintar... Não gasta tinta em parede já pintadas. Né? Porque aí a gente sabe a parede que tá completa. Que senão não tem como saber, né? Então, vamos lá. Eu quero pegar todos os pontos de habilidade, tudo bonitinho. Deixa eu ver se daquelas que a gente fez, se tinha alguma que não tava pronta. Deixa eu ver. Não, tava tudo direitinho. Pelo menos as cinzas. Depois a gente vê nas rosinhas. Ó, bem escurão. Aqui no rolo nem parece, né? Mas na parede tá bem escuro. No rolo parece uma cor meio concreto. Que eu achei até que ficaria bonito também. Mas... Tá bom. Ó. Sobe aqui na pia. Na bancada. Pronto. Pegar mais um pouquinho. Vou botar tudo aqui bonitinho. Eu quero saber se vocês gostam. Eu acho que eu já perguntei. Não sei se eu já perguntei isso pra... Ué. Ah, dá pra finalizar o pedido. Imagina eu entregar a casa pra ela assim, né? Metade. Ó. Ia ficar ótimo. Com certeza ela ia me dar um review muito bom assim, né? Deixar uma avaliação ótima pra mim. Então, não. Vamos fazer bonitinho. Vamos completar tudo direitinho aqui pra ela. Daí, amores. Me digam se vocês gostam, como eu falei, como eu perguntei. Se vocês gostam da tela assim, pequenininha, tá? Do croma, né? Eu voando aqui. Ou se vocês acham melhor com a telinha, tá? Quero saber de vocês aqui. O que que fica melhor pro jogo. Depois eu vou ajeitar o croma pra ficar mais bonitinho o corte aqui da tela. Mas... Vamos lá. Tá só começando aqui. Eu só espero que o jogo esteja com áudio hoje. Mesmo baixinho. Tem que ter um somzinho, né? A gente pintando aqui. Ó, que bonitinho. Aqui. Bota aqui tudo bonitinho. Nossa, só que essa casa não é tão grande. E ela gosta dos móveis escuros. Já dá pra perceber, né? E da parede escura também agora. Então, vai ficar uma coisa só. Deixa eu ver. Pronto, foi. Agora aqui. Tá quase, tá quase, amores. Vamos lá. Pega aqui. E aí, eu queria saber de vocês também. Que cor, agora que a gente já pode pintar? Que cor que vocês acham que a gente pode pintar o nosso cafofinho? Porque eu tava querendo vender tudo e pintar uma parede assim. Tudo é de branco, porque é um cômodo bem pequenininho, né? Mas eu tenho uma parede ou duas que eu queria pintar de uma cor assim de destaque. Ou um rosinha, ou um amarelo. Não sei. Digam aqui que cor vocês acham. Depois eu mostro pra vocês, quando a gente voltar lá pro nosso cafofo, o que que eu tava... O que que eu tô pensando aqui? Ó. Que aí, quando a gente vender, tem que estar o cafofinho apresentável, né? Eu também não sei se vale a pena a gente guardar dinheiro e só ir pra mudar. Não sei. Eu não vi nem as casas que tem ainda, gente. Sério. Me digam quais... Se vale a pena eu comprar também as DLC? Ou se vocês acham melhor o jogo original, assim, sem as coisas extras. Que eu não sei. Ainda não vi muito exatamente o que que é. Eu acho que era de jardinagem, né? Ó. Outro ponto de habilidade. Vamos lá. De pintura, será? Cadê? Pintura. Ai, graças a Deus. Vamos lá pintar mais rápido. É. Melhor do que... Eu acho que mais rápido é melhor. Não sei. Vamos pintar mais rápido, porque tá demorando muito. Ó. Bem melhor. Nossa. Bem melhor. Aqui. Foi. Foi. Pronto. Agora só falta essa rebarbinha aqui da parede. Ó. Opa, mais. Eu só quero saber uma coisa. Se eu pegar essa habilidade de pintar duas paredes ao mesmo tempo, quando eu quiser pintar uma parede só, como é que faz? Porque eu não sei se automaticamente sempre vai duas. Ou se tem que fazer alguma coisa pra poder pintar duas. Depois vocês me contem aqui. Ó. Se a gente liberar outro ponto, a gente descobre, né? Então, ó. Pronto. 99% das paredes pintadas. O que será que eu não pintei? Será que foi aqui? Deixa eu ver. Talvez tenha sido alguma parede com rosa, né? Porque a gente não tinha o... Porque a gente não tinha o... O... O coisa. Aí, será que é alguma... Aqui, ó. Aê! Foi! Viu? Agora a gente já sabe. Eu vou deixar essa lata de tinta aqui para a nossa cliente, porque vai que ela quer retocar alguma coisa, mudar alguma coisa. Ela já tem a sobra. E foi. Vamos lá. Você completou 100% do pedido. Você pode finalizá-lo agora por R$4.741,38. Ótimo. Aê! Muito bom. Precisava desse din-din. E... Bora aqui para o nosso cafofinho. E, gente, eu acho que eu vou deixar esse videozinho rapidinho. Deixa eu ver o que mais que dá pra fazer aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal aqui. Porque eu sei que vocês gostam de um... De um... De uma coisa assim melhor. Mas... De um vídeo mais longo, né? Então, vamos ver. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Ó, parede adicional. Eu gostaria de pedir para levantar uma parede adicional na nossa casa. Minha filha já tem 3 anos. E acho que é o momento certo para ela ter seu próprio quarto. Nossa casa tem apenas 2 quartos. Mas eles são grandes o suficiente para serem divididos em espaços menores. Por favor, divida o quarto em 2 quartos menores. Ambos os quartos devem ter portas que levem ao corredor. E coloque uma cama nova no quarto da minha filha. E vendo o berço. Também gostaria de pedir que você consertasse um plug que não funciona bem. Cumprimento Marcos Cetero. Ah, vamos aceitar. Vamos fazer mais um pedido aqui rapidinho. Porque eu mais ou menos lembro como é que era esse quarto aqui daquela outra vez. Que a gente jogou há muito tempo. E eu acho que vai ser ok. Então, bora lá. Vamos começar aqui. Vamos ver a casa aqui do Marcos. E eu sei que ele quer que a gente quebre a parede, né? Então, ó. Aqui no mini mapa dá pra ver essa parede vermelha que a gente tem que quebrar, né? E aqui eu acho que é o quarto, né? Aí, ó. Aqui é esse quarto que a gente tem que fazer. Então, bora lá que a gente tem uma nova ferramenta. A primeira coisa que a gente vai fazer é vender o berço que ele pediu, né? E aí, vamos lá. Quebrar paredes. A gente vai demolir essa daqui. Então, vamos começar aqui. Quebra a parede bonitinha. Ó. Vamos começar por cima. Quebra. 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 Quebra a velocidade. Ó. Pronto. Que delícia. Que legal. Daí, vamos quebrar aqui embaixo. Quebra aqui. Ó. Ah, não. Bate na cadeira. Não quebra a cadeirinha, não. Aê. Foi. 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 Tem mais aqui em cima? Aqui. Aqui. Será que quebrou? Quebrou. Mais um pouquinho aqui. Ah, não. Acho que começa aqui de cima, né? Ó. Pega aqui. Aí, conseguimos ponto de habilidade. Vamos usar nesse momento demolição, né? Destrua mais rápido. Força aumentada e martelo melhorado. Não. Vamos destruir mais rápido. E negociação, vamos mais dinheiro. Sempre mais din-din, né? Porque a gente vai precisar de dinheiro para comprar, renovar e revender casas. Então, vamos lá. Acho que essa parede aqui também. Pronto. E agora é só terminar aqui rapidinho. Bonitinho. Meu Deus, que aguardou tudo. Olha só. Não faz nem sujeira. Faz e some na hora. Que beleza. Então, essa daqui já tem a paredinha. Pronto. Será que sobrou mais alguma coisa? Aqui. Pronto. Ó. Fechou? Ah, não. Falta mais um pouquinho. Aqui. Pronto. Demolimos uma parede inteira. Vou pegar essa luz aqui. Ué, não dá para vender. Tá. Não dá para vender a luz? Então, será que dá para eu movê-la? Porque aí a gente coloca uma luz... Aonde? Pode botar duas no quarto do casal, né? Que é um quarto maior, talvez. Mas a da filhinha não tem muito a ver. Pronto. A gente deixa aqui. E agora a gente precisa construir uma parede. Então, vamos lá. Construir paredes. E aqui, né? Eu acho. Deixa eu ver. Vamos lá. Aê, pronto. Vamos construir. Fecha aqui a porta. Deixa eu ver se está... Ok. Pronto. Ah, tá. Está certinho. Vamos fechar. Aqui. Estou fazendo certo? E aí agora a gente vai fechar a parede bonitinha. Aqui. Olha só. Tem mais. Por que não está indo? Pronto. Aqui. E aí? O que é aquilo ali vermelho que está marcando? Vamos aqui. Vou tentar. Eu não sei se vai dar para construir tudo. Eu vou ter que ir desse lado aqui, né? Será que é aqui? Não sei. Acho que é aqui. Aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Não tem que mover o móvel. Eu tenho que comprar uma cama também para filhinha, né? Ele já falou isso. Vamos lá. E aí? Mais uma. Opa. E aí? Olha só. Deixa eu pegar o ponto de habilidade aqui. Vamos ver. Habilidade de construção. Construa mais rápido. A parede construída é pintada imediatamente. Ah, pode ser legal. Pode construir... Será que isso daqui é legal? Não. Vamos pegar isso daqui. Construir mais rápido. Porque eu não sei. Porque eu não sei se eles querem que a gente pinte a parede. Eu imagino que sim, né? Mas tá bom. A gente vai pegar todos com calma, né? Mas eu fui com essa dessa vez. Ó, pronto. Fizemos isso. Agora a gente vai ter que comprar uma cama solteiro... Cama solteiro grilly. Grilly. Grilly que fala? Girl. Girly. Ó, essa daqui. Ah, que bonitinha. Vou pedir... Não, vou botar a caminha assim. Minha madeirinha branca. Ó, vai ficar fofa. Daí, onde é que a gente pode botar a caminha? Eu acho que tem que ser naquela parede ali debaixo do... Então, vamos botar aqui por enquanto. E aí, a gente arrasta essa mesinha pra cá. Essa daqui também, ó. Cadeirinha. Bota a cadeirinha aqui por enquanto. Daí, a gente vai e coloca aqui. Não cabe? Por que que não cabe? Aí, será que é por causa da estante? Será que é? E aí? É? É. É por causa da estante. Ah, mas aí fica tão fofinha aqui. Tá, então eu vou ter que mudar. Vou ter que refazer o quarto. Será? É, é por causa da estante. Tá muito... Mas se eu tiver que arrastar aquilo ali, eu vou ter que levantar todos os... As mesinhas. Não vai dar. Hum. Então, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que arrastar... Ah, a gente vai... Ó, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim. Eu vou deixar aqui. Não, mas a criança que peça o aquecedor também não dá, né? Não, não dá. Tá. Tá bom. Calma aí que a gente vai ajeitar aqui. Tira isso daqui. Ah, os brinquedinhos, meu Deus. Não. Ó, deixa aqui os brinquedinhos na mesinha aqui. Ó só. Deixa aqui o coelhinho. Coelhinho a gente já vai botar de volta aqui. Meu Deus, esse coelhinho dá até medo. Daí, ó. Aqui. Pega os bloquinhos. Bota como se ela estivesse brincando, né? Um aqui assim. Batei o bloquinho. E o outro. Aí, agora, a gente só tem que arrastar a cama pra esse lado, porque realmente, podia ser perigoso. Ela se queimar. E, por favor, me diga que aquela mesinha vai caber aqui. Porque, se não... Ó. Não... Não, não cabe. Não, mentira. Mentira que não cabe. E a... Ah, não. A tomada ali tá ok. Então, tá, né? Eu acho que vou ter que colocá-la aqui. Ah, teve que arrugar... Não é exatamente o jeitinho que eu queria o quartinho dela, mas tá bom. Ah, eu vou ter que arrastar aquilo tudo de... Mentira. Não. Não, não, não. Será que eu consigo colocar... Não. Não acredito nisso. Esses brinquedinhos aqui. Sai. Sai. Você pode vender tudo? Não posso, né? Era melhor eu ter levantado a estante e colocado do jeito que eu queria. É. Será que tem como? Será que tem como levantar a estante? Porque é só levantar essa daqui. Tem. Tem. Pior que tem, mas eu não vou não. Não vou não. Não vou não. Não vou não. Não vou não porque... Ah, mas ia ficar tão legal. Mas é que eu não quero arrumar esses livrinhos todos. Tá bom. Vou botar só a mesinha aqui. Será que cabe? Por que que não tá indo? Ah, tem outra peça aqui. Ó. Tá bom. Eu sei que ia ficar melhor ali. Depois talvez os pais podem fazer isso. Mas eu não quero ter que fazer uma reforma completa. Também não sei se é perigoso a criança com o negócio perto do fogo, né? E aí é o único lugar mesmo que a caminha pode ficar aqui. Sim. Pronto. Daí a gente pega o coelhinho. Vem aqui o coelhinho. Ó só. Bota ele aqui desse lado. Arrumadinho. Pronto. Pega a mesinha aqui. Bota a mesinha aqui embaixo. Tá até que vai ficar fofo. A cadeirinha. A cadeirinha é enorme. Aqui assim. Daí os bloquinhos a gente vai colocar aqui. Ó. Um. Dois. Ó. Vamos arrumar bonitinho. Vou botar bem fofinho. Ó. Três. Bota aqui. Os bloquinhos. E aí. Esse daqui vai fazer uma casinha. Vai virar. Aqui. Pronto. Tá bom. Tá fofo. Tá fofo o quartinho dela. Daí eu acho que agora só precisa pintar aquela parede, né? Eu acho que não vai dar pra ficar a parede sem nada. Então vamos pegar uma corzinha aqui. Paredes. Tintas. E deixa eu ver. Rosa pálido. Rosinha. Rosinha clarinho. Eu acho que eu vou pintar só... Só uma parede? Não sei. O que vocês acham? Será que essa parede vai combinar? Deixa eu ver. Ó. Vamos pintar aqui. Pega aqui. Daí. Deixa eu ver se vai ficar boa. Ah. Ficou um rosinha. Vai combinar com a roupinha de cama. Ó. Vou só... Eu acho que eu só vou fazer uma parede. Só vou fazer essa daqui que a gente pintou. Porque não tem como... Ah não. Tem que pintar essa daqui também. Que legal. Tá. Eu vou deixar metade do quarto dela cinza. E metade rosa. Eu... É... Bem até que... Comum, né? A gente fazer isso. Fazer uma parede assim em destaque. Tudo bem que a parede que era em destaque era pra ser... A rosa, né? Mas eu acho que essa tá legal. Só precisava de um quadro aqui nessa parede. Ia ficar ótimo. Mas ó. Porque tava marcado em vermelho. Então acho que vai ficar melhor. Deixa a gente pintar. Ah, eu vou botar só isso daqui, ó. Será que vai ficar bom? Será que fica legal? Deixa eu ver. Ah, ficou. Ficou fofo. Vou só terminar isso daqui. Ó, vou terminar pra não ficar meio que incompleto. Acho que vai ficar bom. Metade do quarto rosinha. E a outra metade sem. E aí... O quarto dos pais vai ficar rosa também. Porque é a tinta que a gente tem. E se eles quiserem mudar a cor, eles podem mudar. Mas ó. Ah, ficou fofo. Ficou muito fofinho o quarto, tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar uma lata de tinta aqui. Opa, cadê? Pega aqui. Carrega pra lá comigo. Vamos abrir aqui. E a gente vai aqui no quarto. Não vai combinar muito. Não vai combinar nada, né? Nada. Eu acho que eu vou comprar outra cor de tinta. Não sei se era pra estar pintando, gente, o quarto. Mas a gente vai pintar aqui de roxo. Eu queria um roxinho. Rosa sujo. Não. Vamos escolher roxinho. Lavanda claro, será? Lavanda. Que cor é aqui? A cor azul, né? Azul real, será? Deixa eu ver. Que cor é o quarto deles? É um azul escuro e um roxo. Não, um roxo vai ficar bom, eu acho. Então vamos lá. Ó, pega aqui o roxinho. Como é que é, hein? Paredes, tintas. Deixa eu ver. Roxo. Roxo, lavanda claro. Tem um roxo mais escuro, não. Quartzo roxo. Será? Não. Não vou botar uma cor muito espadafatosa, não. Tá. Eu vou comprar uma coisa pequena do lavanda claro. E a gente vai pintar. Porque eu tô com medo de pintar muito assim. Podia ter pintado de um cinza escuro, igual da outra casa, né? Mas eu esqueci até o nome da cor, então tá ok. Ó, deixa eu ver. Ah, vai ficar bom, vai combinar. Tá quase da cor do quarto, do... Da parede aqui cinza. O teto é cinta também, né? Mas tudo bem. Ó, pega aqui mais um pouquinho. Mas eu não podia deixar. Eu acho a parede sem nada. Ó, não tá nem bolsada, nem nada. Então eu tinha que pintar pra poder ficar bonitinho. Eu acho que vai ficar bom. Porque combinou com a roupa de cama deles. Ó, tá. E aí a gente vende isso daqui. Não, eu vou deixar, eu vou deixar. Eu vou arrumar a cama aqui também, porque eles não me pagaram não, mas vai ficar bom. Aí, aí ó. Ah, amores, ficou legal, combinou. Não é exatamente assim, mas ó. Ah, combinou, tá fofo. Tá ok. E aí a tinta eu vou deixar aqui pra vocês quiserem. E aí, o que mais que a gente precisa fazer? Eu acho que é isso, né? Ah, não, a gente tinha que arrumar também um interruptor. Onde é que era? Deixa eu ver. Deixa eu abrir as portas aqui. Tem algum interruptor? Ah, é aqui, ó. Tem aqui o interruptor. Aqui, aí, vamos lá, instala um novo. Eu tô com a impressão que eu tenho que botar o som do jogo um pouquinho mais alto. Digam aqui pra mim, tá? Então, e eu quero saber se vocês gostam de vídeo longo aqui no canal, tá? Porque esse vídeo aqui vai ficar bem longão, eu acho que mais de 30, 40 minutos, né? Então, ó, bora lá. E eu acho que acabou... Não, ué, tem mais outra coisa. Deixa eu ver. Onde é que é que a gente tem que arrumar? Aqui é o lado de fora. Então, não é essa porta. Aqui é o banheiro. Também não é aqui. Ah, que bonitinho o banheiro. Daí o quartinho que a gente fez. Aqui é a saída. E o que é isso aqui? Opa, deixa eu ver. Gente, meu Deus, é o porão. Ah, é aqui mesmo. Aqui, estamos no porão. É aqui? Não. É onde? Ah, é aqui, ó. É aqui? Ah, é aqui. Meu Deus. Achei! Eu detesto o porão. Então, eu estava aqui já nervosa. E aí... Posso falar que no quarto eu acho que ia ficar bonitinha a paredezinha de tijolinho, mas... Eu não sei se a gente pode deixar assim, né? Então, bora lá. Ficou ótimo. E aí, espero que tenhamos feito um bom trabalho. Vamos ver como é que vai ser o nosso pagamento. E se o cliente vai reclamar de alguma coisa. Da cor de tinta, não sei, né? Vamos ver. Então, bora lá. Finalizar o pedido. Completamos 100% do pedido e ganhamos R$16.163,79. R$16.000 para demolir a parede, pintar a parede. Nossa, acho que a gente fez um bom trabalho. Acho que ela gostou, porque senão ela não ia pagar tão bem assim, né? Mas, amores, é isso. Eu vou encerrar o episódio por aqui. Como eu perguntei para vocês, me digam o que vocês acham que a gente deve fazer. Nossa, fica fofo. Eu estava pensando em pintar essa parede aqui, ó. Só esse cantinho aqui. De uma outra cor. Ou talvez essa daqui. E deixar o resto todo branquinho. Então, me digam qual cor vocês acham que combina, que vai ficar legal. E depois a gente vai ter que renovar e limpar essa casa aqui. Porque não dá, gente. Não dá. A gente vai vender tudo. E decorar toda bonitinha a casa. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele joinha. Não deixe de comentar ali aí, por favor, se inscrever. Um beijo grande. Não se esqueçam que eu amo muito vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.